O anime Naruto possui uma história interessante e complexa que atrai cada vez mais fãs. Com tanta história, várias curiosidades que você não sabia, pode ter deixado passar ou você não percebeu. E no vídeo de hoje nós vamos ver 80 fatos interessantes e curiosidades sobre Naruto. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu estou trazendo vários vídeos de Naruto e eu acredito que vocês vão gostar. Já comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que eu possa estar trazendo. Eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para vocês e também posso trazer esse vídeo numa próxima oportunidade. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Número 1. Naruto é a quarta série de mangá mais vendida de todos os tempos, superada apenas por One Piece, Dragon Ball e Go Go 13. Número 2. O bordão de Naruto é Datebayo, que não tem tradução, mas foi apelidado em inglês como Acredite e em português como Tosser. Mas Sashiki Shimoto escolheu essa frase porque queria algo que funcionasse bem com seu personagem Naruto e sentiu que o retratava como um pirralho. E por isso ele colocou essa frase. Número 3. Em 2015, o musical de Naruto foi lançado e foi tão popular que teve uma segunda temporada um ano depois. Apesar de ser exibido apenas no Japão, o musical Naruto posteriormente foi lançado em DVD. E ainda há a possibilidade de assisti-lo se você quiser. Número 4. Naruto veio de uma vila fictícia chamada Konohagakure, que se traduz como Vila Oculta da Folha em português. Número 5. Naruto faz referência a outros mangás e animes ao longo da série. Por exemplo, no último quadrinho de 2014, o filho de Naruto pinta Jolly Roger dos piratas do Chapéu de Palha de One Piece em um monumento com vista para sua vila. Número 6. Nos primeiros episódios da série, Naruto se torna parte de um esquadrão ninja chamado Team 7. O time é liderado pelo professor Kakashi Hataki e inclui Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e o próprio Naruto, que são todos os personagens principais da série. O interessante é que o seu sensei também fez parte do Team 7 e o seu filho Boruto agora integra o novo Team 7. Número 7. Naruto Shippuden pode ser traduzido como Crônicas do Furacão Naruto. Número 8. Em Naruto, os ninjas devem utilizar a energia do chakra de dentro das suas células para poderem utilizar ninjutsu ou genjutsu, enquanto o taijutsu é basicamente combate corpo a corpo. Número 9. O nome Naruto vem da cidade japonesa chamada Naruto, que foi fundada em 15 de março de 1947. Número 10. Existem quatro classificações ninjas em Naruto. São elas Genin, Shunin, Jounin e Hokage. Número 11. O mangá Naruto vendeu mais de 100 milhões de cópias somente no Japão. Número 12. Em julho de 2015, o estúdio de cinema Leon's Gate anunciou que faria um filme live-action de Naruto. Número 13. One Piece, que é outra série de mangá incrivelmente popular, homenageou Naruto quando a série estava chegando ao fim, incluindo uma referência a ele na capa do capítulo 766. Número 14. O criador de Naruto, Masashi Kishimoto, nasceu em 8 de novembro de 1974, em Okayama, no Japão. Número 15. Naruto Uzumaki foi dublado por Junko Takeuchi, no Japão, e por Miley Flanagan para o público da língua inglesa, e Ursula Bezerra em português. Número 16. A série de anime começou a ser exibida nos Estados Unidos e no Canadá em 2005, mas não foi ao ar no Reino Unido até o ano seguinte. Número 17. Os livros de mangá foram vendidos em 46 países em todo o mundo. Número 18. A Viz Media publica o mangá e o anime na América do Norte. Número 19. O terceiro Hokage inicialmente era para ser um cachorro, e foi dito que ele era o kage mais poderoso do seu tempo. A gente pode contar que ele também foi o Hokage que teve o maior mandato, ou ele ficou nesse posto de Hokage por mais tempo. Além dele, ainda não tiveram outros. Número 20. A primeira edição de mangá de Naruto saiu no Japão em uma revista semanal de mangá chamada Weekly Shonen Jump. Número 21. O primeiro episódio de Naruto Shippuden foi intitulado Homecoming, ou De Volta Pra Casa. Número 22. O primeiro episódio do anime Naruto original foi ao ar em 3 de outubro de 2002, e foi intitulado Enter Naruto Uzumaki. Número 23. Houveram 9 temporadas do anime original. Número 24. Muitos episódios do anime Naruto eram episódios fillers, que não eram baseados nos livros, e eram usados para dar ao seu criador tempo para que ele pudesse criar mais histórias no mangá. Número 25. Para ser exato, 42% dos episódios do anime Naruto Shippuden são episódios fillers. Número 26. O arco da invasão do Pain e Naruto Shippuden é considerado um dos melhores enredos de toda a série pelos seus fãs. Número 27. O conto de Jiraiya, o galante, ajudou a desenvolver o personagem e o consolidou como um personagem memorável. Número 28. A história do País das Ondas inclui a primeira missão do time 7, que tem consequências reais. Número 29. A batalha entre Naruto e Sasuke é considerada a melhor batalha de personagens do anime original. Número 30. Naruto nasceu no dia 10 de outubro. Número 31. Naruto é oficialmente registrado como ninja em 21 de janeiro, e participa de uma cerimônia de formatura no dia seguinte. Número 31. Masashi Kishimoto revelou que nem sempre sabia o que ia acontecer no mangá, e às vezes inventava alguma coisa à medida que a história avançava. Número 33. Os bijus são conhecidos como os demônios na mitologia japonesa, e no mangá e anime de Naruto, eles são selados dentro de bebês recém-nascidos para impedir a destruição que eles causariam se estivessem livres. Número 34. Muitos dos pontos-chave da trama de Naruto, como ninjutsu, são baseados na mitologia budista. Número 35. A habilidade de usar chakra em Naruto é baseada nos selos de mão que também são predominantes das práticas budistas e hindus. Número 36. Os próprios selos de mão têm origem no zodíaco chinês. Número 37. Naruto Uzumaki é um jinchuriki, um humano que recebeu uma besta com caudas selada dentro dele. Número 38. Na mitologia, o número de caudas que uma kitsune raposa tem se correlaciona com a sua idade, sabedoria e poder, e isso é usado em Naruto em relação à raposa de nove caudas e às suas outras conterrâneas, ou suas correspondentes, e são as outras bijus também. Número 39. A besta de quatro caudas de Naruto, Son Goku, recebeu o nome do rei macaco da mitologia chinesa. Número 40. A besta de oito caudas, Gyuki, é um cruzamento entre um boi e um polvo, e recebeu o nome de um monstro encontrado no folclore japonês. Número 41. O Shinigami em Naruto é um personagem ceifador de almas, e é baseado nos deuses da morte da mitologia japonesa. Número 42. Dentro de Naruto, existem elementos da espiritualidade shintoísta e o culto de Jashin. Número 43. Os poderes Uchiha são nomeados em homenagem aos deuses do mito da criação shintoísta. Número 44. Naruto usa os deuses lendários da mitologia japonesa como personagens ou jutsus, como o Amaterasu, que é a deusa do sol, e o Tsukuyomi, que é o deus da lua. Número 45. Os oito portões internos são baseados nos oito chakras do hinduísmo. Número 46. Embora existam mais de 700 episódios de Naruto, o time 7 completa apenas 16 de suas missões designadas com sucesso. Número 47. Naruto Uzumaki tem sangue tipo B, e isso ocorre porque, no Japão, existe uma teoria de que o tipo sanguíneo pode se relacionar com os traços de personalidade. Número 48. A bandana de extinto usada pelo personagem foi desenhada por preguiça. Número 49. Naruto foi originalmente desenhado com óculos na cabeça, mas o criador decidiu que levaria muito tempo para desenhar toda semana, e por isso ele trocou. Número 49. A loja de ramen favorita de Naruto, Ichiraku, realmente existe na vida real. Está localizada em Kyoshu. Número 50. Originalmente, Naruto não deveria ser um ninja, e ao invés disso seria capaz de usar magia. Número 51. Os sapos têm nomes de atores japoneses famosos dos anos 80. Número 51. Masashi Kishimoto teve que esperar a mais de 10 anos para ir em uma lua de mel, devido ao tempo que ele levou para escrever e desenhar todos os volumes. Número 51. O personagem Sanji do anime rival One Piece originalmente se chamaria Naruto, mas Naruto foi lançado antes de One Piece, então seu nome foi alterado. Número 54. Se você quer aprender a ser como Naruto, a internet está cheia de artigos e vídeos que mostram como se mover e treinar como ele. Número 55. Naruto não é o shinobi mais jovem a se tornar Hokage. Número 55. Sarutobi e Minato foram intitulados como Hokages antes dos 23 anos, enquanto Naruto tinha 27. Número 56. A roupa laranja de Naruto é um assino aos seus pais, que tinham cabelos amarelos e ruivos respectivamente, que quando as cores se combinam, cria o laranja. Número 57. Naruto falhou no teste de graduação da academia 3 vezes. Número 58. De acordo com o databook oficial de Naruto, o personagem principal tem dois hobbies principais, pregar peças e regar flores. Número 59. Se você prestar atenção no primeiro capítulo do mangá de Naruto, o pai de Choji pode ser visto como parte do grupo que queria matar Naruto. Número 60. Embora Sakura seja a heroína principal da série, que Shimboto originalmente não pretendia que ela fosse a heroína da série. Ele atribuiu isso ao fato de que ele não consegue desenhar uma boa personagem feminina. Número 61. A Vila da Folha Oculta é modelada a partir da cidade natal de Kishimoto. Número 62. Ironicamente, a comida menos favorita de Kisame é a sopa de barbatona de tubarão. Número 63. Muitos funcionários do anime eram fãs de Hinata Ryuga, e a razão para ela estar no final do anime de Naruto é graças a eles. Número 64. O time por Inai, também conhecido como Time 8, não apareceu muito no mangá em comparação com o anime. Isso também se deve ao fato da grande quantidade de fãs que Hinata tem na equipe do anime. Número 65. Até mesmo Kishimoto revelou que Hinata Ryuga é a sua personagem feminina favorita. Número 66. O selo amaldiçoado na testa de Neji lembra muito uma suástica, e isso foi alterado no anime em algumas partes do mangá impresso, porque se assemelhava demais à marca dos nazi. Número 67. Itachi está empatado com Jiraiya por ter o maior total de estatísticas no databook. Ambos têm 35,5. Número 68. Kishimoto teve problemas para escrever as falas de Killer Bee, porque ele sempre quis que elas rimassem devido ao seu estilo de rap. Número 69. Se um usuário de Sharingan e um usuário de Byakugan derem à luz a uma criança, então a criança terá um Sharingan e um Byakugan. Número 70. Kiba compartilha o mesmo aniversário com Akamaru, que é 7 de julho. Número 71. Pode ser surpreendente saber que um guerreiro incrível como Kisame é realmente inseguro sobre a sua aparência, mas ele revela exatamente isso em um omegu chamado A Conversation Among Akatsuki. Nessa cena curta, Deidara comenta que o parceiro de Kisame, Itachi, deve receber muita atenção das mulheres devido ao quão atraente ele é. Kisame fica amuado e comenta que só não recebe o mesmo tipo de atenção por causa da coa azul estranha da sua pele. Número 72. O nome Akatsuki se traduz literalmente como Amanhecer. No entanto, também pode ser interpretado como Lua Nova. O primeiro significado refere-se ao desejo de trazer a luz à escuridão que eles sentem que permeia o mundo ninja, enquanto o segundo significado refere-se especificamente ao plano Infinity Tsukuyomi. 73. Ao escolher alguns dos aniversários dos membros da Akatsuki, Kishimoto levou em consideração seus signos astrológicos. Por exemplo, Kisame nasceu em 18 de março fazendo dele um pisciano, um signo que é representado por um par de peixes. Com seu rosto de tubarão, essa escolha faz sentido. O aniversário de Sasori, em 8 de novembro, faz dele um escorpião. Seu nome significa literalmente escorpião. Além disso, o título de Sasori, Sasori da Aria Vermelha, pode ser uma referência ao planeta vermelho Marte e rege esse signo. 74. O bordão de Deidara, a arte é uma explosão, é na verdade inspirado por um artista real chamado Taro Okamoto. Além disso, muitas das esculturas de Deidara são baseadas nas obras de Okamoto. 75. Todos os três sobreviventes da queda do clã Uchiha eventualmente trabalharam com Akatsuki. 76. Todos os membros da Akatsuki têm anéis e posições, e têm nomes em cada um desses anéis, que segue o princípio de Kujim. Tem nove selos de mão, e Kujim significa simplesmente nove sílabas, e refere-se a uma variedade de mantras que consistem em nove sílabas. Ao extrair as bestas com caudas, os membros da Akatsuki usam algum tipo de ritual semelhante ao de Pujim. 77. Kishimoto afirmou que Itachi é o seu membro favorito da Akatsuki, e ele não queria apenas fazer membros da Akatsuki como vilões. Ele queria fazer histórias de fundo para cada um deles sobre o porquê eles se tornaram bandidos e vilões. E se você prestar atenção, exceto Zetsu e Hidan, cada membro teve uma história de fundo que os mudou, e por isso eles se tornaram vilões. 78. O leque de Madara foi feito com madeira da árvore divina. 79. Alguns personagens como Tobirama e o quarto Raikage são listados no databook como usuários de invocação, apesar de nunca termos visto eles utilizando esses jutsu. E finalmente chegamos no 80. Falando em Tobirama, ele é o caçador perfeito de Uchihas. Ele é um mestre no estilo de água que combate o fogo dos Uchihas, além de ter desenvolvido uma técnica de espaço-tempo para lidar com seu Sharingan. Agora que chegamos no final dessa lista, é a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual a curiosidade que você não sabia e que ficou sabendo nesse vídeo. Ou então comenta outras curiosidades sobre Naruto, ou até vários outros animes que eu posso estar trazendo como novos vídeos aqui no canal. Agora se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final dois últimos vídeos, ou os dois últimos vídeos aqui do canal que também tem um de Naruto, que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e valeu!